Transmitindo em onda média simultaneamente com o ZYC9, emissora de onda curta da Rádio Tamoio, passamos a apresentar uma audição com a famosa Orquestra Tabajara, de Severino Meus amigos, eu sou Severino Araújo, diretor da Orquestra Tabajara A música não sai do meu pensamento Eu estou aqui falando pra você, mas a música está no meu pensamento Mas não me deixa, a música não me deixa em paz Num só um instante, num só segundo Brincadeira Olha, eu adorava dançar E adorava dançar quando era Orquestra Tabajara O máximo era contratar a Tabajara Eu já começava aquela disputa com a Léo Baile, que vai ser bom E era sempre Severino Sempre Severino Araújo Sempre Severino, era o máximo Então são 68 anos, né? Já fiz as contas? Então eu continuo, eu continuo, enquanto o pessoal quiser, eu também quero E aí Obrigado.